Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo de Minecraft Porém, não é um vídeo de Minecraft comum Hoje a gente vai fazer uma construção que eu já fiz aqui no canal pra vocês E vocês gostaram bastante, deixaram bastante like Então eu tô trazendo a parte 2 desse vídeo, por quê? Justamente porque a mansão Elo mudou, entendeu? Eu já fiz um vídeo aqui construindo a mansão Elo no Minecraft pra quem não viu Entrei no canal que vocês vão ver Porém, a que eu tinha feito era a mansão Elo de praia, entendeu? Quando a gente tava lá na praia, lá na Bahia Eu fiz a mansão Elo no Minecraft, ficou bem legal inclusive Só que como a gente mudou agora de mansão Elo Hoje eu vou fazer a nova mansão Elo Aquela mansão Elo que a gente mostrou na live pra vocês Na live que saiu lá no canal do Enaldinho Então hoje vocês vão ver a nova mansão Elo feita no Minecraft, tá? Porém, eu já vou avisando uma coisa Nesse vídeo eu vou mostrar o andar de baixo da mansão Elo Com a piscina e com toda a área de baixo da mansão Elo E dentro da casa Porém, o segundo andar da mansão Elo eu vou deixar pro próximo vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo Não vai ter como, entendeu? É muito grande a mansão Elo nova Então enfim, antes de mostrar pra vocês Já deixa bastante like embaixo Porque se vocês deixarem bastante like Eu posso continuar trazendo essa série De construir as coisas da vida real no Minecraft Pra ver como que fica, tá bom? Então deixa bastante like aí se você gosta dessa série E se inscreve no canal também, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Tem muito vídeo legal Inclusive tem muito vídeo Minecraft Se você curte Minecraft Tem muito vídeo aí no canal E se você curte a mansão Elo E se você curte o grupo Elo Tem muito vídeo aí no canal também junto com eles, fechou? Então, bora começar esse vídeo Ó galera, aqui a gente tem a entrada, né? Lembrando que eu vou construindo algumas coisas aqui junto com vocês também Só pra no vídeo não ficar só mostrando, né? Eu vou construindo algumas coisas e falando com vocês Algumas coisas que tem na mansão Elo Pra vocês verem direitinho, né? Como que eu vou fazendo e tudo mais, tá bom? Inclusive aqui, ó A gente... Eu esqueci de fazer esse telhadinho que tem aqui na mansão Elo Porque tem um pequeno telhadinho aqui Onde aqui no Minecraft não dá pra fazer com telha Mas que no Minecraft dá pra fazer desse jeito, tá? Não vou mostrar muito a área externa por aqui Porque fica mais difícil de fazer, entendeu? A mansão Elo, ela é meio na diagonal Então no Minecraft ficaria difícil de fazer uma mansão Elo na diagonal Mas tudo bem, ó Entrando na mansão Elo A visão que temos é exatamente essa A visão é literalmente essa mesmo É... Temos uma sala Bem gigantesca Pra quem viu na live aí Aqui tava cheio de balões Assim, pendurados Inclusive aqui Tinham alguns sofás Que eu vou até fingir que eu vou fazer uns sofás aqui, ó Tinha alguns sofás assim, tá? Na mansão Elo E era bem legal, inclusive Olha só A mansão Elo era toda assim, ó Cheia de sofás Essa sala E tudo mais Aqui essa parede gigantesca É uma logo do Reinaldinho Com vários adesivos Várias coisas legais Vários desenhos muito interessantes Ficou muito legal a parede Inclusive parece até uma parede de cinema, né? Daria até pra colocar um projetor assim, ó E pá Fazer Todo mundo ver um filme Todo mundo da Elo vendo um filme aqui, ó O que vocês acham? Vocês gostam da ideia? Se vocês curtirem eu posso fazer pra vocês Mas aí vocês tem que deixar bastante like aí embaixo, tá bom? Então, ó Continuando Não vou dar spoiler lá de fora Aqui a gente tem uma salinha Que não tem nada por enquanto, entendeu? Lá na Elo realmente tem essa salinha E não tem nada nessa salinha por enquanto Inclusive Na mansão Elo inteira Tem vários lugares que ainda não tem nada Porque a casa é muito grande Tem muitas possibilidades, entendeu? Vindo pra cá Pra esquerda Quando a gente entra pela porta assim, ó Vindo pra cá Aqui tem uma bancadinha Que fica bem embaixo da escada Essa escada Eu não queria dar spoiler Mas ela leva pra lá Que é um estúdio novo Entendeu? Que tá todo branco assim Mas Que eu vou decorar ele No próximo vídeo pra vocês Pra vocês verem como é a decoração Da mansão Elo Lá no estúdio Só que como é o segundo andar Então não vou mostrar nesse vídeo ainda Tá bom? Vindo pra cá A gente tem a sala de jantar Onde aqui A gente tem um sofá Aqui a televisão Fica por aqui assim Mais ou menos E aqui a gente tem uma mesa De jantar É bem interessante Porque é uma mesa Bem grandona De jantar Onde a gente se junta Pra almoçar Durante as gravações Durante a live Inclusive a gente sentou Pra almoçar aqui também Pra almoçar não, né? Pra comer algumas coisas Porque a gente tinha uns comidinhas lá também Porque também A gente não pode ficar com fome, né? Bem legal que ficou isso aqui E não é dessa cor, tá gente? O sofá é mais escuro e tudo mais Mas eu vou fazer tudo dessa cor Pra ficar mais fácil Pra vocês enxergarem, tá bom? Aqui A gente tem um lugar Que é interessante Lá na mansão Elo É um escritório Esse escritório Ele fica com isolamento acústico Tá bom? Que é pra facilitar As pessoas que estão aqui dentro Conversarem Sem atrapalhar quem tá lá fora E pra quem tá lá fora Não atrapalhar quem tá lá dentro, tá? Inclusive, por exemplo No Mangas Quando quem era eliminado, por exemplo Vinha pra cá E ficava no escritório aqui Assim Parado Como se estivesse Na sala de eliminação Entendeu? Não pode mais participar do jogo Então ficou bem legal Pra cá A gente tem Um quarto Avulso Onde tem Uma Como é que fala? Aquele lugar de trocar de roupa Meu Deus Closet Lembrei o nome Tem um closet por aqui E aqui tem um banheiro Inclusive esse banheiro aqui Tem banheira Na verdade Acho que todos os banheiros Dos quartos Tem banheira Exatamente Então aqui é um quarto avulso Aqui pra cá A gente consegue sair Pra onde guardam Os carros Tá? Os quartos Ficam estacionados aqui fora Fica Inclusive eu paro Meu carro bem aqui Só que quando tem um carro aqui Eu paro meu carro aqui Então por exemplo Quando a gente chega na mansão elo Todo mundo acha Que a gente entra pela porta principal Né? Só que não A gente na verdade Vem com o carro Para o carro aqui E entra por essa porta secundária Aqui ó Inclusive tem um buraco aqui O que que tem dentro de um buraco aqui Pelo amor de Deus Inclusive aqui também ó Esqueci que também tem uns postezinhos Tá galera? Eita Fiz errado Mas esses postezinhos são justamente Para segurar o teto aqui Tá? E aí nesses postezinhos A gente coloca os carros Então a gente vai encaixando Cada entradinha dessa Cabe tipo uns dois carros Entendeu? O meu fica bem aqui assim ó Enfim Ou aqui Eu também gosto de parar muito aqui Enfim Isso aí não importa né galera? Aqui temos a cozinha Tá? É uma cozinha muito grande Muito espaçosa Cheia de armários Aqui não vai caber os armários Mas tem muitos armários Inclusive tá faltando alguma coisa aqui hein? Cês não tão achando que tá faltando luz? Eu tô achando que tá faltando um pouco de luz Aqui dentro dessa cozinha Porque essa cozinha tá muito escura Calma Eu só não posso destruir a casa né? Não Aí Pronto Ó Aí Beleza Coloca aqui também no cantinho E aqui no cantinho As luzes lá na mansão Ela não são assim tá galera? Não são nos cantos dos tetos assim Eu coloquei aqui só pra gente ter uma iluminada no lugar Então aqui temos a cozinha Aqui nós temos uma outra saída Eu só não lembro se ela é aqui ou se ela é aqui ó Se tiver errada lá e vocês verem na mansão ela que tá diferente Não reparem tá? Mas tem uma saída por aqui que sai por aqui também Aqui A gente tem um espaço que é tipo uma lavanderia Então tem uns móveis aqui assim e tudo mais Pra lavar né? Pra lavar roupa e tudo mais Aqui tem outros móveis E aqui tem o banheiro Ai meu Deus do céu Eu não construí o banheiro gente Nossa senhora Não reparem nisso Eu não tinha construído o banheiro Esse banheiro inclusive A gente já estreou A gente já utilizou esse banheiro É... Foi o primeiro banheiro da casa que foi utilizado Se eu não me engano Pelo menos por mim foi né? O primeiro banheiro que eu utilizei da casa foi esse Ele é muito importante pra mim Tô brincando Não tem nada a ver Não tem importância nenhuma pra mim Ele é só um banheiro mesmo Beleza Coloquei aqui iluminação E agora nós temos o banheiro Onde o vaso ele fica aqui E aqui fica a pia pra lavar a mão né? Enfim É isso O banheiro foi isso Enfim Vamos voltar aqui pra sala Lá realmente é muito grande Pra você correr de um lado pro outro assim ó Nossa É um longo caminho É um longuíssimo caminho Aqui tem algumas coisas de vidro E aqui tem uma varandinha Entendeu? Essa varandinha inclusive Eu dei mole de novo E não fiz ela coberta Só que essa varandinha Ela é totalmente coberta Tá galera? Ela tem uma telhazinha Que não deixa a gente pegar chuva E tudo mais Deixa eu fazer aqui rapidão Só pra vocês verem exatamente como é Inclusive Saiu uma tour Pela mansão Elo Nova Lá na casa No canal da Naldinho Depois vocês podem ir lá assistir Pra vocês verem mais ou menos Se tá parecido Me falarem o que eu errei O que eu poderia ter feito melhor também Mas enfim Tudo construído Beleza Deixa eu voltar aqui pra dentro Aqui nós temos então O que eu falei pra vocês Eu ainda esqueci aqui só De fazer algumas sustentações né Porque senão Esse telhado Ele poderia cair Já que tem as sustentações Ele não cai Então aqui fica inclusive Umas mesinhas É bem gostoso Na verdade fica um sofá Aqui assim Tá? É um sofazinho Aqui algumas mesinhas assim ó Isoladas Tá vendo? Aqui não tem nada Aqui foi onde o Reinaldo fez Aquela piscina de slime Sabe? Que a gente caiu Que a gente caiu não né Que o Reinaldo caiu Porque ele foi votado Vocês votaram nele E ele acabou caindo Aqui nós descemos Aqui inclusive Tem também uma cobertura Que eu não fiz Porque muitos materiais Eu não tenho aqui né Existem na vida real E não existem Aqui no Minecraft Então infelizmente Eu fiquei um pouco limitado Mas vamos fazer aqui Só pra vocês terem uma ideia Mais ou menos da cobertura Aí desce aqui Umas Umas sustentações assim Uns pilares de sustentação Que não podem faltar né E pronto Tem essa coberturazinha Que aí você vem aqui E aí tem a Tem a piscina da Mansão Elo Olha que delícia Aqui não é desse jeito Embaixo né Não é com terra Mas dá pra vocês entenderem Mais ou menos Como é a piscina da Mansão Elo Aqui Tem um lugar que é interessante Eu não fiz muito detalhado Mas Aqui Olha Na verdade eu não fiz nada detalhado Eu esqueci de fazer o resto do teto Enfim Fingem que tem terra Aqui Fica o estúdio Do podcast do Enaldinho Exatamente É aqui que muitos famosos Entram pra Dar entrevistas E tudo mais Pro canal de podcast do Enaldinho Tem um armário grande aqui também E tudo mais É bem legal É bem legal mesmo Aqui é um vidro Né Que não dá pra passar pra lá É um vidro todo Aqui No meio Tem uma mesa de sinuca Que a gente gosta muito De jogar sinuca lá também Tem uma mesa de sinuca aqui Aqui tem uma mesa de De comer Entendeu Então aqui a gente senta pra comer Aqui tem uma mesa de sinuca Aqui tem um banheiro masculino E aqui o banheiro feminino Tá Tem essa diferença Banheiro masculino Banheiro feminino E aqui é tipo Uma cozinhazinha alternativa Tá Da área gourmet Basicamente Aqui inclusive Tem uma construção Que eu não consegui fazer Porque eu não lembro Como ela é de verdade Tá E ó Vocês devem ter reparado Que ainda tá faltando Um campo de futebol E tudo mais Que na verdade Tem uma quadrazinha Que fica bem aqui Assim E um campo de futebol Que fica bem aqui Porém Eu vou deixar pra fazer isso tudo No próximo vídeo Tá bom galera Só se vocês deixarem Bastante like Porque a casa é realmente Muito gigantesca Então tem muita coisa Pra construir ainda É isso Esse vídeo vai ficando por aqui Pra ele não ficar muito longo Tá bom Mas se vocês quiserem Que eu vou traga a parte 2 Trazendo mais detalhes Eu vou colocar literalmente Os móveis da mansão elo nova E vou colocar ali Fazer o estúdio direitinho Fazer o quarto do Renaldinho Que é uma coisa muito interessante Inclusive tem o quarto dele aqui E ele é gigantesco Vocês não tem noção Posso mostrar também No próximo vídeo aqui Fazendo com Minecraft Fechou? Tem o quarto da galera Dos meninas Tem o quarto dos meninos da elo Tem muito lugar gostoso No segundo andar da casa Que eu vou trazer tudo No próximo vídeo Se vocês deixarem bastante like Fechou? Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa bastante like Se vocês gostaram E se inscreve no canal Quem assistiu até aqui Comenta aí Quero o segundo andar Da mansão elo Fechou? Comenta aí Que eu vou dar um coração Em alguns comentários De vocês que tiverem isso Tamo junto galera Um beijo E tchau Até amanhã E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL